Opa, 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 e aí? Boa noite. Eu falei pra vocês, eu ia voltar às 21 horas, né, para o Banco Central, porém, por parte lá dos assaltantes do Banco Central, não rolou, tá ligado? Eles adiaram a hora, o batalhão tá aqui, entendeu? Conseguimos aqui o operacional já para o banco, alguns estão na reserva, tá vendo? E o de efetivo já tá pronto, já estamos com um blindadão aqui, né, o caveirão do BOP, nossos águias já estão no ar, entendeu? E vamos para a operação. Estamos só aguardando aqui soar, entendeu? O alarme, que aí a gente já se direciona para o QTH e prende mais webbandidinhos. Essa é a live do Marshmallow, bem-vindo, estamos jogando GTA V Roleplay no servidor New Era. Estou interpretando um capitão do BOP, entendeu? E serei o comando operacional aqui, no qual não temos estratégia definida, não informada aos policiais. Eu vou dar as ordens do que eu quero que seja feito, ordens simples, e quero ver como que eles vão pensar e agir para cumprir as minhas ordens. Lembrando, isso é mais um teste para eu entender como os meus policiais funcionam, porque aí eu já posso moldar eles de acordo com o que eu for observando. Como anteriormente você viu, eu percebi duas coisas naquela, a menina que está vindo aqui comigo, que eu trouxe de novo, entendeu? Está no meu esquadrão agora desse, ela é lerda, ela é lenta no raciocínio. Quando eu e o Bravum fizemos o trabalho de eliminar todos os assaltantes e resgatar o refém, ela ficou moscando, a outra que estava com ela também ficou moscando. As duas garotas moscaram, o meu, que era o Alpha 2, ele se reposicionou, se deslocando da posição de suporte externo, do perímetro externo, para dar suporte interno no Bravo 1, que incursionou de maneira rápida e eficaz, mais abatendo o assaltante e salvando o refém. Então, como você viu, tempo, time e preparo, é necessário. Puxei ela novamente para uma ação e dessa vez trouxe ela para o meu batalhão. O Bravo 1 está novamente na operação, é o mesmo policial, já coloquei ele responsável pela negociação, Então, ele vai estar no Esquadrão Bravo, eu no Alpha, e vamos ter o Charlie e Delta Aéreo. E aí, ele efetuará a negociação e o meu Esquadrão será novamente Esquadrão de Apoio e Comando Tático Operacional. Como eu disse, passando radinhos, comunicando com todos. Então, vamos que vamos. Vou apertar aqui agora, meu áudio no jogo e começar essa operação. Ah, deixa eu ver o que eu tenho que fechar aqui, isso, isso, show. Live do Marshmallow, já ao vivo, mostrando aqui para todos no Discord, então, tá lindo, maravilhoso. Eu vou aproveitar e divulgar para essa pessoa que veio falar comigo, no meu privado, do Discord, e... Toma, então, divulgação. Pá. É isso. Oxi. Ah, toma, que é bom. Não consigo mandar link para ela, beleza. Show, show, show. Partiu, deixa eu ver aqui. Todo mundo lá preparado. Chamada com 12, tá certinho, os 12 policiais aqui. Então, tá todo mundo de prontidão. E vamos que vamos. O padrão tá aqui. Tô vendo. Ali. Tá faltando um ali. Deixa eu dar um pum, pum. PHzinho, esse novo, pão lá. Tá, eles não tão... Vou ler. Ui, ui, ui. Olha quem tá aqui. De play. De play. Vou até mandar uma mensagem. O dono do servidor. Salve de jogos. E aí, o alfa. Opa. Basta. Então, chegamos a informação que os queridinhos dos bandidos estão indo pro banco Oh, maravilha Amém, né? Amém Glória a voz seja louvado Então vamos selecionar lá Então vamos embora Maravilha Então assim, aquele rapaz ali, eu acho que ele ficou no lugar da Pan Porém a Pan não tava em lugar nenhum Aí ele ficou ali Então assim, aquele rapaz ali, sei lá quem é Eu acho que ele não tá nem a fada do Pop Sei lá quem é, Doutor Bota o nosso contingente Tá, eu vou tá entrando aqui na Frequência 914, positivo Informe aí pra mim na Na central aí Oh, por que que eu não tô conseguindo entrar na frequência? Ah, talvez seja pelo fato de eu não estar em trabalho Maravilha Então, a gente pode entrar em serviço? Sim, é pra gente entrar em serviço Era pra ficar fora de serviço enquanto a gente tava ali parado, entendeu? Ah, então é que deu tempo pra eu fazer muita coisa Percebi, deu tempo também Olha, eu saí Fui lá em casa Lavei todas as louças que tinha Aí tomei um banhozinho Fui pra loja com a morena Aproveitando o shoppingzinho Tomando sorvete Assistindo cineminha Entendeu? Oh, Ramon Foi Mó tempão Aí beleza Saí Voltei pra casa Aí fui lá Tirei meu terno, né Eu tava de terno Galã, né Sabe como é O que que eu fiz? Peguei a farda Botei no carro Tomei um banhozinho rápido Fiquei gelado pra ficar esperto E só Peguei o armamento Pessoal meu Minha funcional E vim Aqui Aí chego aqui Ainda tá, ó Noias atrasados Aí é complicado, né Olha só Noias ainda tão mais atrasadas Ainda nem chegaram ainda, pô Tem uma caminhonete ali É, informou isso Ah, excelente Maravilha O que? Oxe o que, cara É um caveirão Claro que vai ter sirene, né Não é que foi de nada Eu só liguei pra ficar Tento que, né Agora tá Beleza Vamos lá Ah, não Mas o barulho Incomoda um pouco Vamos deixar sem mesmo E aí O que que vocês acharam Da divisão Que foi feita Entre os esquadrões Tá justo? Achei que ficou boa Show Qual que é o esquadrão De futebol O que? Qual que vai ser o esquadrão De filtração Ou vai todos ficar Sempre é o bravo Sempre é o bravo Ah, positivo A gente vai ser o de suporte O alfa é o comando operacional Então é suporte Entendeu? Positivo E o... E o Charlie é o suporte aéreo Exato Aí depois pode ter abertura Para delta E eco Foxtor Dependente da quantidade Aí pode entrar Mais um esquadrão De filtração Entendeu? Mais um de apoio aéreo Vai dependendo Mas Quando Só tá com seis Entendeu? E tem o apoio aéreo Charlie sempre é o apoio aéreo O outro blindado Geralmente Efetuamos assim Alfa É Suporte Entendeu? Abadita Bravi delta Infiltração E Charlie de aéreo Isso é a melhor forma Positivo Já saiu Pelo lento ali Opa Sem máscara Hum Maravilha Aguarda Retorna Vamos pedir uma self Vamos Bravum O rapaz aí Tá sem máscara Aí Que tal o senhor Pedir pra tirar uma self Com ele Até pegando O emplacamento Do veículo Que eu tô vendo daqui Entendeu? Bem O Alfa É Pelo visto Eu acho que ele é bem Unipa Vai de gritar Vai de gritar Se chegar alguém Pra ficar fora do banco Acredito eu Que a gente vai conseguir Encontrar né É positivo Charlie Então escuta Charlie Cadê o senhor Sobrevoando aqui O perímetro Só um momentinho Que chegou o prefeito O prefeito? Sim O prefeito Tava ali Na garagem Entendeu não? E não Tô Opa É que assim Os vidros Descabeirão Muito alto Entendi Mas ele passou por nós Subiu a porta E foi lá pro Heliponto Maravilha 687 Salva essa informação aí Cataloga ela aí Pra nós E lança no nosso sistema De informação Positivo Mais um chegando Capil Alfa 1 Prossiga Tem espaço pra mais um? Não Já estamos Completo né Tá não Tranquilo É que chegou um Um cachorro de Narnia Que me perguntou Ai complica Ai complica Já sabemos Quem que é Já sabemos Quem é É o prefeito Ai é foda Né Ah Descobri Prossiga O nome de uma pessoa Tá muito bem Renomada aqui Entendeu? Ah Eles tão chamando Um cara aí Claudiano É alguma coisa assim Não sei Ah o que? Claudiano Eles tão falando Alguma coisa assim Nos entendendo Até agora Também não faço ideia Eu acho que eles tão Muito afim daquele cara Que eu falei Muito mais cedo o nome Porra De novo Os caras tão Pensando no Secretário de Segurança Caralho Eles já vieram Falar comigo Achando que eu era Secretário de Segurança Puta que me pariu Tá todo mundo Apaixonado Pelo secretário de Segurança Dessa cidade Não é possível Ah Ah Escuta aqui Ó lá Ó na rádio aí Chamando o secretário de Segurança Não entendo isso É equipe Charlie Sobre-ruando o local Aqui tá Ó Só passando pra avisar uma coisa Eles avisaram que tão Sempre em drive E tão comprando Dos caras ainda Ô Ô Charlie O secretário de Segurança Tá em Brasília Por que que o senhor Tá tentando se comunicar Ele numa frequência Dessa cidade Do Rio de Janeiro Cara Não é uma frequência Intergaláctica Aí Porra Caraca Intergaláctica Intergaláctica Porra Aí vai ficar falando Saber se tem vida Fora da Terra Porra Acho que umas seis Eu não consegui ver direito Porque eu tô muito baixinho Pra acessar Assim Eu vi um Muitos caras saindo Desse Fusca Aí Vi inclusive um Saindo do Parabirza Você confirma isso Senhor? É que você não viu Que eu tirei foto Né? Maravilha Eu tô tirando de tudo Meu querido Eu tô salvando A nuvem Dos 10 celulares Excelente Tava no computador De bordo Manda pra central Não sei que alguém Que tenha a prova Aqui Entendeu? Consiga pegar o placamento Do veículo aqui E Consiga fazer o favor Ai Aqui ó Gente Vou colocar essa camerazinha Aqui No início De apressão E aí Salve Rede Globo Salve Ao nosso Espectador Aqui É o que M4 Derada Salve M4 Derada Salve BR Underline Ghost Sejam bem-vindo A nossa transmissão Aqui da Rede Globo Eu tô fazendo aqui Uma transmissão Da Rede Globo Porque o secretário De segurança Pediu pra Pra eu mostrar O início da operação Entendeu? Ah Tá Olha aí Olha aí Tá vendo? Vai sair mais 5 Ali daquela moto Certeza É Ó Ó O outro já desviou O caminho Já desviou Águia Fica de olho Aí ó No prédio Tem um rapaz Em frente A loja de departamento 6 Tá Possivelmente Ele irá subir Subir Nesse prédio Do lado do banco central Positivo? Positivo É Equipe Bravo Que está em solo Já fique esperto Porque se o Se o Charlie avistar Ele vai abater Certo? O que tinha desviado Tá voltando agora Ó Mas tá voltando só um Mas tinha desviado só um Ah não Mas ele tá sem mochila Era dois na moto Doutor Que é Equipe alto? Mentira Possível Não era porra não A gente tem a permissão De abater Qualquer um Nos prédios Positivo Positivo Só afirma um pouco antes Vou desembarcar Eu vou aguardar a ordem Se conseguir avisar Um segundo Dois segundos Dezentro Pelo menos Vai poder abater Mais de um De uma vez Chegou mais um O Alpha 2 Prossiga Bota aí Publicamente Na cidade Que essa zona Tá em código Cinco Perímetro Fechado Tem mais dois Walkpicks No baú Da moto Dele Que é o Alpha 1 Prossiga Tirei mais de oito fotos Dois caras Sem máscara Peguei o placamento Dos dois carros A roupa Que eles usam Maravilha Continue assim Bravo Opa E aí Salve Telespectador Z Cuor Salve Telespectador Piveta Pan Muito bem vindos A transmissão Da Rede Globo Muito bem vindos Borges Underline Primeiro 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 Segundo Sobrasse o bracinho Dele Deputado Dói Um deles aqui Falou que o nome De um É Enzo É Ele foi Então o cara Acabou de sair O que a gente tem Com a moto É o Enzo Eu tirei foto Do nome dele Alguém está Conseguindo registrar tudo Já registrei tudo Olá Alguém Você consegue checar Atrás do banco A parte de cima Do banco Também A parte de cima Do banco Está limpa A parte de trás Não tem como a gente ver Porque o banco é escuro Tem três prédios Atrás do banco Que tem como subir Na parte da direita Deles Positivo A gente já olhou A gente está em cima Dos três A gente não tem ninguém Não Eu acho que não tem Eu acho que não Todos tem É isso que eu estava Tentando conversar com ele Mas o cara não estava Correndo para dentro Então tinha chegado Dois motos Pela esquerda Aqui da gente Eu não vi ele Na verdade se ele estiver Fora Eles tem que falar Eu vou posicionar O blindado ali Sabe Na porta Lateral aqui Não a principal Na secundária E aí A parte traseira Vai poder abrir E de fuzil Fuzilar Se alguém estiver ali Esperando Positivo Positivo Testa aí Só para vocês verem Não era para sair Era para apontar O fuzil Dos senhores De dentro Do blindado O papo Fuzil Tá dando A nossa blindada Onde é 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 Ali da frente Não sei Eu estava Olhando para trás É Fui blindado Central Não tem nenhum Fora Escute A gente pode Abater os dois Agora A gente pode Abater os dois Agora Se quiser Eu só vou Checar A gente pode Só dar Autorização Que eu já Abato Onde é Estou em posição Na Na poste Onde é Onde é Que o Bisonho Da minha unidade Está saindo Do meu Veículo Sem a minha Autorização Não sei Eles estão Pretendendo Abater os indivíduos Que estão Na frente Falaram Que não Há nenhum Indivíduo Fora E nada Do A Que é A B Que é Prossiga Você acha Que é melhor A gente pode Contralar É o estado 360 E Até agora Não foi notável Uma Central Eles Vão Sair Todo mundo Para a gente Fazer uma Contagem De quantos Tem É o seguinte O O comando Eu vou acabar Com isso daqui Em 5 segundos Exatamente Eu já vou Até posicionar O blindado Aqui Eles estão Saindo Sim Sim Vou posicionar O blindado Aqui Para a minha Estação Os de dentro Aí De trás Não sai Do veículo Não fica mirando Só abre Na hora que for Para atirar P1 e P2 Aqui A gente vai sair Positivo Para as fotos Se vocês quiserem Mas por que Vocês vão atirar Nesse cara Autorização Seja raj Pode estar Batendo tudo Quando for autorizado Quando o Bravo Autorizar Sim Alpha Alpha 2 Vem aqui Comigo Alpha 2 Charlie Pode pousar Sobre um prédio Entendeu E também Dar cobertura Os atiradores Alpha 2 A gente vai Dar cobertura Aqui Para quem Tentar Rotacionar E pegar Os nossos Ali por trás Certo Você não é Do meu esquadrão Por que você Está falando Isso Sai daqui Positivo Sai Alpha Aqui é Pousando Porra Cara Nem é Do meu esquadrão Agora Agora Vai 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 Cobertura Aqui Cobertura Aqui Mataram Mais de 5 Matamos Mais de 5 Tem mais Cobertura Decobertura Cuidado Com o TK Cuidado Com o TK Posso avançar? Negativo Cessar fogo Tô Contacionando Para Cessar fogo Calma Não Não Sem Inculsionar No aberto Mantenha-se Nas portas Vamos fazer A contagem De quantos Abatidos Bravo Informe Quantos Abatidos Aí na porta Um Oficial Abatido E 5 5 indivíduos Não sei se tem Mais para a direita Positivo Tem um Abatido Aqui dentro Alguém está Posicionando Na P2 Marcando P2 Positivo Tem 4 policiais Mantendo P2 Oi gente Cheguei Opa O 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 Não sabe Calma Pessoal Equipe Bravo P1 Equipe Alpha P2 Eu sou Charme Equipe Charme Tá no apoio Bravo É tu deixando Eu avançar O Comandante Bravo 4 Vai para AP1 Sou eu É Sou eu É Ô menino Um da Um da equipe Bravo Batido Biel Boa Tom Boa Bravo Que tal Sei para P1 Que eu estou falando Você é da equipe Bravo Bravo é Caralho Bravo 4 A Charlie Vai dar apoio É Positivo Ô De cabelinho vermelho Você pode ficar aqui Beleza Você fica aqui Com a gente Porque O outro Que é da Alpha Sumiu Evaporou Maravilha Passar pro caixa registradora E abrir a porta Ao contrário Pra gente Charlie Então tenente Você se divide aí Um pra dar apoio aí Na 1 E o outro Pra dar apoio aqui Na 2 Certo Mas pela parte externa Pra ficar vendo Uma visão Mais panorâmica A situação Rafaela Rafaela Dentro Estamos em 3 Já aqui na frente 4 Calma 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 Fica pra trás Fica pra trás Dando cobertura Oi Eu vou dar uma dica Pra eles lá Já volto Um Um em cima Cuidado O Alpha 2 Calma Gente Não entra aí Né Fica pra mim O Alpha 4 Desembarcando Ali É Você tá falando Cuidado aí Não abre Esse pixel Cuidado É Esse Do cabo Que é o Alpha 4 Já Já fiz Já fiz Já fiz Pronto Pegou o cara Da câmera Olha Tá vivo Tá falando errado Chegando na Põe Pela Põe Fora Não tá Ele deve Tá lá Na P1 Olha Perdido Tá vendo Esse aí Não vem Mais Ó Maravilha Que que eu falei Que vocês Iam estar Tudo Embarata Tonta Aqui Eu falo Uma coisa É Mas que que eu falei Tá vizinho Ainda Cara Entrando Pela P1 Que 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 Soda Tô Ó Alta Cuidado Segundo Ané Possível Eu vi o mesmo Falando que largou a escada Não é possível Acreditar Tá na escada Ainda Tá na escada Vocês querem entrar Essa hora Tô aqui na escada Não sei lá Dobrar Não Só de Charlie Já tem um Charlie Aqui Matei 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 Cuidado em baixo Cuidado em baixo Cuidado em baixo Cuidado em baixo Aqui também não Cuidado em baixo É agora Cuidado em baixo Brindado Esse é o nosso Outro alfa O blindado caiu lá pra dentro do banco Por rosto Esse é o alfa qual? Não sei Tô doendo Tudo ele Vai vai ô soldado Vai 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 Avança Avança Um Avança em segundo Avança o segundo Abatido Abatido Em cima Abatido Em cima Aqui ó Um aqui ó Um aqui em cima de mim Abatido Abatido Mais porta aqui da biblioteca Abatido Calma Quem tá na porta ali? É policial? Era eu Bom Coffee Vem comigo equipe alfa E somente a alfa O cofre tá limpo Cofre em baixo Cara Quem que foi no cofre já mano? Sem autorização Cara Eu acho que já acabou Porra Mas aí vocês vão que nem um formigueiro Tudo um Tá que me pariu Velho Eu passo instrução operacional Pra você chegar nessa hora Cagar no pau Tá bom né velho Vai Avança 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 Entra Tô no apoio Vai PSM Prossiga soldado Vai soldado Vai vocês dois Pode ir Avança 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 Tem gente voltando Passou a primeira porta Vistoriou Segunda porta Viu Checa direito Olha debaixo da mesa Que é a P que pior Prossiga O que bravo tá na parte de fora Qual o que tá ligado você Charga Salão principal Bravo na parte de fora 360 no local KSL KSL Equipe Alpha Começa a recolher os corpos São Cinco corpos na parte de fora Dois No blindado Dois ou três blindados Dos indivíduos Um escada E um Escritório Registradora Tem registradora também Registradora Vamos colocar os corpos dos assaltantes Tudo em frente A porta principal Tô vestido Ninguém revista Ninguém retira Ninguém retira nada Onde o policial é dentro? Equipe O que o Charlie pode recolher Os colegas Sim A equipe Charlie Cuida dos policiais abatidos KSL Os policiais Os policiais Os A gente pode Despertensionar Coloca depois dessa Cabineta Aqui Vamos fazer a contagem Um Dois Três Quatro Cinco Alfa Volta lá E tem mais alguém lá dentro Tem mais alguém lá Tem mais um bandido lá em cima Tem um bandido Subindo nas escadas Aqui Aqui tá subindo escada Gente Não Essa aqui não Puxa Pessoal Verifica aí Eu acho que tem um Subindo a escada Da P1 Confere aí Escada da P1 Aqui Pode ir Fox Maravilha Tá É A equipe Alfa Me dê Contenção aqui Enquanto que eu verifico Puxa 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 Certo, olha um sumiu. Maravilha. Sim, um sumiu, não sei como, mas um sumiu, entendeu? É isso aí, cara. Já verificou essa escada aqui, para o cofre e para subir ali para a frase do local. Certo, é, Alfa2, esses três aqui, tá, já cataloguei, pode estar colocando eles separados aí, tá, e levando para o IML. Alfa1. Alfa1. Prossiga. Nossa, Alfa2 não conseguiu captar tudo que o senhor falou. É, é porque eu estava usando um negócio na cobre. Ah, sim, então, os três aí, entendeu, já foi catalogado aqui, pode estar encaminhando esses corpos para o IML positivo. o IML. É. É. Eu vou dar apoio aqui enquanto que eu catalogo todas essas evidências, entendeu? Eu vou dar apoio. Eu vou dar apoio. Certo. Vamos começar com os de cima. Hum, beleza. Quem está aqui, do lado. Ah, é só um momento ainda. Espera. Ô, 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 ô. Alfa3, vem cá. Vai precisar. Vai precisar da senhorita. Eu estou carregado aqui, não estou conseguindo pegar esse fuzil do rapaz aqui não. Vou te passar algumas coisas aqui. Calma aí. Não, eu te passo. O que está comigo. Ah, tá. Sim, sim, sim. Ó. Segura aí, ó. Está pesado. Cinco fuzil. Segura. Ai, caramba. Agora segura aí, ó. Mais essas duas pistolas aí. Vai conseguir segurar? Duas pistolas. Eu acho que tem espaço aqui no coletivo. Beleza. Tem mais esse fuzil aqui também, ó. Se você consegue segurar aí, ó. Mais um fuzil. Esse daqui eu coloco o produto no coletivo para ficar tranquilo. Beleza. Vou começar aqui. Eu preciso segurar aqui se quiser. Então, não. Já está mais leve aqui. Livrou aqui, ó. Bastante. Vou pegar aqui. Beleza. Eu coloco as duas pistolas já. Aqui, aqui. Oi? Esse daqui é aqui. Esse daqui? Não sei. Espera aí. Já descobri. Não sei. Quem é essa pessoa aqui? Não. Tá. Quem é você? Você tá falando. Charlie 4. Quem? Charlie 4. Ah, tá. Ele tá tirando lá. É que eu não aprendi não. Corre lá. Corre lá. Fala pra ele. Retardado, velho. Sai. Tira o corpo aí. Tira o corpo aí. O que ele tá fazendo? Ah, tá recolhendo os corpos pra encaminhar pro ML. Só que eu tô aqui catalogando as evidências apreendidas, né? Aí o cara já sai carregando um corpo pro ML que eu não cataloguei as evidências. Meu Deus. Ó. Ah, é burro pra caralho esses bizonhos que eu tenho. Já posso sair de QTX ou vai estar precisando mais alguma coisa? Sim, pode. É porque... Eu fiquei sabendo. Eu posso falar aqui com o senhor rapidão? Prossiga. É porque, né? Sabe? Tem uns... Tem uns coisas de macumba que é um tal de uns morto ouve e não curto muito os negócios. É, vou passar mais alguma coisa aqui. Calma que eu tô ficando cheio aqui, entendeu? Vou te passar mais algumas coisas aqui, ó. É, se afasta aí, ô soldado. Com licença. Tomara que caiba no bolso. Mais dois fuzil aí pra você e mais uma pistola aqui pra você carregar, certo? Agora eu vou tá... Ah, esse aqui tá... Tá vendo aqui. Ah, eu vou tentar pegar as coisas... Oh, dá licença, rapaz. Desgruda. Porra. Não nasci pra ficar grudado com homem não, cara. Posso tá levando esse daqui do cabelo espetado? Sim, sim. Esse aí, sim. Ah, vamos ver isso aqui. Um chaveirinho. Pode levar isso aqui? Não, né? Não sei. Você tá fazendo da direita pra esquerda? Ah, tá. Olha só. Dá uma analisada nesses... Apertei esse que o rapaz tá aí, viu? O que que... Significa isso aí? Vê se você já... Já viu isso em algum lugar. Tem uma chave aqui, ó. Uma chave mestre, um pendrive... Eu acho que são três lockpick aqui, doutor. O quê? O quê? O quê que é isso? Um pendrive, um... Ah, lockpick aqui. Aquela ferramenta que eles costumam usar pra roubar carro. Então... Beleza. É... Pega isso aí pra vistoria na... Civil, tá? Entrega pro perito criminal lá. Beleza? Pega com luvas... Show. É... O... Alfa 3. Esse aqui você pode caminhar pro ML já. Certo? Agora vamo... Verificar a situação que... Ih, rapaz. Isso aí. Pera aí rapidão que eu falo aqui. Fiquei sabendo... É... Falaram, sabe? Lá de cima. Que talvez a... Teria respeito aí. Eu não entendi muito daí. Que porra você tá falando, meu amigo? Entendendo não. Não, velho. Tu tá alucinando ou caralho? Hã? Tu tá alucinando, porra? Não escutei. Tu tá alucinando? Refeito o quê, caralho? Seria... A nossa ação aqui de agora. Que ação ser refeito o quê? Já batemos todo mundo. Já acabou. Meu querido. Missão cumprida. Salvamos o banco. De ser assaltado. Positivo. Mas não é eu que falei isso não. Só queria... Tava em tirar essa ação. Ver se o senhor sabia de alguma coisa. Mas tu tá falando coisa que não faz sentido. Depois vão vir conversar com o senhor então. Nem eu não. Fiquei sabendo. Tipo Florian. Filha que dá aí. Se está falando coisa fechada. É Всёar. Cara velho! Quem que é esse cara, mano? Cara... que... Mirson cagada, velho! Nossa senhora! Meu pai a merda, velho! Tchau, tchau! Tchau! Olá! Olá! Opa! 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 Desculpe o carro inapropriado, é que roubaram minha ambulância! Sem problema senhor, tivemos aí uns policiais feridos, viemos defender aqui um assalto Eles estão aqui, se eu conseguir efetuar os primeiros socorros e salvar a vida deles Eles estão com pulso, sabe o que dizer? Eu consegui checar, então ainda respirar Não sei ferimentos, usar bala, não sei se consegue Mas... Eu queria muito agradecido se eles sobrevivessem Olha, passar o Bertolart Z, eu acho que eles melhoram aí Só que... Só que precisa abrir a... Ah, eles traçam... Ah, eles traçam... Ah, eles traçam... Ah, eles traçam... Opa! 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 Vai na igreja Oi? Comigo que eu play, ó Aonde? Vou te seguindo, vou correndo Aonde? 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 Suporte 2 Se eu for! Tá, viu? Olha, Max? Ó, vem choro Ó, já vem choro Já vem choro Tô, tô ganhando Aclecian, vamos na outra caule por enquanto, tá? Beleza Oi Me explica a situação aí do que aconteceu No Banco Central O que que eles falaram O que que eles reclamaram Qual foi a reclamação por parte deles A morte deles Simples Eles não tem refém Entendeu Resolveram sair Que ruído é esse Eu faço O The Play O João, só coleção Bem, chegou lá Entendeu O que que eu fiz Peguei a Cara, eu tenho que sair da transmissão Pera aí Vou terminar aqui